Diretamente Responde, love, fuck De mais vezes Pirata de rua Pirata da rua De mais vezes Pirata de rua Pirata da rua Ai, mó preque, mó chave Já lavei minha nave Hoje tem rolê Vou ligar minhas bebê É zona leste, neguinho Onde é o fuzuê Até rádio pretinho Várias brota pra ver Os falcão de XT De chinelo e bermuda Domingo na coada Bololô, nada muda Domingo na coada Bololô Domingo na coada Bololô, meu irmão Ai, mó preque, mó chave Já lavei minha nave Hoje tem rolê Vou ligar minhas bebê É zona leste, neguinho Onde é o fuzuê Até rádio pretinho Várias brota pra ver Os falcão de XT De chinelo e bermuda Domingo na coada Bololô, nada muda Domingo na coada Bololô, nada muda Domingo na coada Domingo na coada Domingo naermão Vinícius Oh né Pirata de rua É, pirata da rua Domingo na coada Marquê Goarn the coada Oh né team Pirata de rua É,uh Pirata da rua Pirata da rua Ei, só pra lembrar Tim Marquês Tim Marquês Tim Marquês